Hoje, a gente tá aqui pra mais um episódio da nossa série Platina, onde o nosso objetivo é conseguir passar por todos os desafios do PloxFruits e se tornar o melhor, onde eu competo com o meu amigo Nicolas. E no último vídeo vocês viram que basicamente eu peguei a minha primeira fruta, né? E, cara, o negócio é o seguinte, eu tô tentando utilizar a cabeça. Bom, eu dei risada porque, né, mano, a gente... Enfim. Mas o negócio é o seguinte, eu tô tentando usar as melhores estratégias pra eu sair na vantagem aqui contra o Nicolas. E o negócio é o seguinte, enquanto ainda é tempo, tá rolando um evento simplesmente do Party Shopping, né? Que é o evento onde você consegue comprar algumas coisas com confete. Esse evento muito provável que logo irá acabar. Pra você conseguir esses confetes, basta você interagir, né, com esses NPCs aqui que tem o chapéu. No terceiro mundo, caso você esteja, é só você pegar baú que você vai conseguir. Mas, infelizmente, aqui no primeiro mundo, a única maneira que a gente consegue pegando é interagindo com os NPCs que tem o chapéu. Então, você que tá no terceiro mundo, você é privilegiado pegando os baús, né? Mas, não tem problema. A gente sabe, né, dessa artimanha. Não sei se o Nicolas sabe. E com isso, eu posso ir pegando bastante confete. Na verdade, eu já andei pegando alguns. Vocês podem ver que eu tô com 14. Tirando os 14, ó, eu já tô com 82. Ou seja, tipo, eu já tô pegando bastante confete aí já faz um tempo. Por quê? Pra poder utilizar esses confetes. Enquanto esse evento estiver rolando, eu vou poder usar isso como a favor pra mim. E o vendedor de confetes, ele não vende confete, não. Mas o vendedor que compra as coisas com confete, ele dá algumas coisas interessantes pra gente. Então, meu negócio é ver o que ele tem lá agora. Porque ele pode simplesmente nos vender muita coisa. Desde frutas até dobro de XP. E também uma das coisas que eu mais quero, pra ser sincero. Eu já queria tentar pegar a minha raça. Porque é o seguinte. Se eu quiser pegar a raça no futuro. Porque eu só tenho hoje pra conseguir terminar de usar esses confetes. E se eu simplesmente falar da seguinte maneira. Tipo, ah, não vou pegar a raça agora. Eu vou ter que gastar fragmento. E eu não quero gastar fragmento. Então, ó. Aqui 50 pila. Eu já simplesmente consigo girar e pegar a 50 confete, né. Ainda eu posso pegar money. Mas eu não vou pegar money. Eu não quero gastar. Eu quero ver se daqui uma hora vem o dobro de XP, né. Porque tem também o dobro de XP. E o negócio é o seguinte. A cada uma hora a gente pode pegar 100 confetes. Então, né. Eu já vou comprar aqui pra poder girar a minha raça. E vamos ver o que vai vir. E olha. Veio como Sharkman. Eu vou ser bem sincero. Eu tive sorte. Eu acho. Bom. Antes de tudo. E mais do que nada. O porquê que a raça é interessante, né. Será que dá pra gente girar de novo? Eu acho que não, né. Acho que a gente comprou uma vez só quando coisa de novo, né. Deixa eu ver. É, não dá pra comprar de novo, não. Eu até que tava em dúvida. Obviamente, se viesse skypeando, eu não ia querer, né. Mas eu tava na dúvida entre Mink e Sharkman. Por quê? Porque a Mink, ela te dá velocidade. A Sharkman, eu... Como ela tá na V1, ela vai reduzir o dano que eu tomo da água. Então, tipo assim, eu ainda vou tomar... Ó, eu tô tomando pouquíssimo dano que vocês estão vendo. Mas tô tomando dano. Se eu não tivesse de Sharkman, cara. Eu provavelmente já teria morrido naquele tempo que eu fiquei ali. Mas, o mais interessante de eu ter pegado a Sharkman é que quando, no futuro, eu quiser fazer Ride, vai me ajudar. Porque se eu tiver na V3, ela me dá uma habilidade muito mais interessante. Mas, eu quero simplesmente fazer o seguinte. Eu consegui aqui, né, pegar a raça. Mas ainda tem outras coisas que eu quero pegar. Então, o que que eu vou fazer? Eu acabei de reiniciar o servidor. Pra reiniciar o servidor, basta não ter ninguém no servidor. E você entra e sai novamente. E, basicamente, agora eu vou falar novamente com todos os NPCs que tem o chapéuzinho pra... Ué? Mentira. Mentira que não funciona. Mê, eu achei que com os NPCs funcionava. Eu fazia isso no terceiro mundo com os baús. Mê, não funciona. Nossa Senhora, me lasquei mais do que eu imaginava. Bom, agora pra poder fazer o que eu quero, eu simplesmente vou ter que andar de ilha em ilha. Conversando com os spawners, né, com os caras que setam spawn point. E conversando com o pessoal dos barcos, né. Bom, pelo menos tem ilha que tem tipo 3, igual essa daqui. Então, eu ainda posso pegar 100 confetes ainda. E, bom, eu preciso pegar esses confetes pra poder depois gastar com o dobro de XP, com fruta, o que eu quiser. Seu honesto, isso tá demorando mais do que eu imaginava. É, até porque eu não imaginei que os NPCs eles não resetariam. Bom, é complicar a nossa vida que o Block Street quer, mas tudo bem, né. Eu tô indo pra última ilha, no caso eu tô passando aqui agora, é, pelo, por Skypiea. Então, só falta um confete, tipo, né, eu não vou deixar de não pegar esse confete. Se eu cheguei até aqui, mano, vamos pegar. Mas, cara, deu meio que certo, você vai passando por todas as ilhas e meio que você consegue. E agora, eu só vou conseguir mais confetes quando der o total de, né, quando passar uma hora. Então, beleza, ó, se eu falar com o NPC aqui, ele vai dar um confete que fala. E se eu tentar falar mais com outro NPC, vai falar que eu já peguei o máximo de confetes naquela hora. Então, eu preciso esperar mais, dar outra hora, que falta bem pouquinho, pra pegar mais confetes e também ver o que vai vir na loja. Pra ser bem honesto, eu acabei de pegar mais 100 confetes. Ou seja, eu peguei mais os 100 confetes que eu poderia pegar naquela hora. Então, agora, eu quero vir ver se tem alguma coisa interessante aqui. Porque, por favor, cara, seria muito bom se a gente conseguisse juntar o suficiente pra pegar o chapéu. Que ele vai dar XP infinito pra gente. E isso, simplesmente, seria uma das coisas mais geniais que a gente conseguiria fazer aqui. Só que, pra eu poder pegar ele, eu vou ter que gastar muito mais do que eu imaginava. Eu, pra ser bem honesto, eu teria que gastar aí todas as minhas horas, simplesmente, pra pegar o chapéu. Porque, caso eu gastar agora, vai me prejudicar bastante. Eu já gastei com a raça, então eu não vou gastar. Tem aqui o XP e tem também o money. Eu, sinceramente, tô bem na dúvida. Porque, se eu conseguisse guardar o chapéu, eu conseguiria comprar. Então, mano, eu acho que... não sei, velho. Eu teria que, pelo menos, ficar mais 5 horas. Sendo que eu fiquei a primeira hora, vai dar no limite. Eu tenho que, literalmente, se eu pegar, tem que ser naquela hora e não vai dar mais. É, eu acho que eu, talvez, vou tentar essa estratégia. Porque, se eu conseguir pegar esse chapéu, vai ser muito bom. Só que, cara, é muito cansativo ficar, simplesmente, pegando e... Enfim, eu acho que, talvez, eu pegue esses 30 de XP aqui. Porque, mesmo que eu consiga, eu vou parar no 718. O chapéu custa 750. E 50. Então, quando eu for, né? Tipo, quando eu chegar no... Quando eu chegar no horário, eu vou conseguir pegar 100. Então, eu conseguiria pegar 800. Então, assim, acho que eu vou comprar esse dobro de XP. E vou utilizar ele, né? Por esse tempo. E, cara, onde é que eu tava? Ah, eu tava na ilha do Bunga. Eu até esqueci a ilha que eu tava. Então, vamos gastar esse dobro de XP. E vamos ver quanto, quanto que a gente consegue upar nesse time. E faltam uns exatos 15 segundos pra acabar o meu dobro de XP. Mas eu não vou ficar por 15 segundos. Vai mudar a minha vida. Eu vou agora atrás dos confetes que eu tenho pra poder pegar dessa hora. E eu também tenho que falar a verdade, cara. Essa fruta qual eu tô usando, ela é péssima. É a Revive. Então, acabou que eu usei 30 minutos de dobro de XP pra simplesmente upar 35 levels. Tipo, não upou nada. Eu queria upar a maestria dela, mas não tem como. Eu até tentei, juro. Eu tentei bastante. Mas não vai dar pra gente usar a Revive. Então, eu quero farmar os confetes. Tá, eu não vou gastar os confetes pra pegar a fruta. Mas, eu queria muito pegar esse chapéu. Porque, cara, isso pra upar ia ser muito bom. Nossa, eu tenho uma vantagem muito grande em cima do Nicolas. Mas, enfim, mano, vamos torcer pra essa minha estratégia dar certo. E, olha, eu tenho que ser bem rápido, porque eu só tenho mais 10 minutos. Mas, olha só o que apareceu na minha loja, mano. Eu consegui o nosso chapéuzada, mano. Eu tenho 750 de confete. Então, eu já posso pegar aqui o nosso queridão. E, mano, eu tenho o chapéuzada de confete, cara. Olha isso, mano. Isso aqui é muito bom, tá? Muito, muito bom mesmo. Pra vocês terem uma noção, só, tipo assim, só pra vocês sentirem um pouco. Obviamente, não vai ser tão gigantesco assim que eu vou mostrar. Porque, ó, vamos pegar aqui o primeiro NPC que existe pra gente poder derrotar. Vou desequipar o chapéu aqui. E vou mostrar pra vocês, ó. Se eu derroto ele, ele vai me dar 43 de XP, certo? Agora, se eu equipar o chapéu, vamos ver quanto que vai dar. Porque esse chapéu, ele dá 10% de bônus. Ih, deu menos. Bom, mas ele dá 10%. Aqui, ó, deu 44. Não vai ser tão grande, porque, tipo assim, de 40, aumenta 4, entendeu? Mas já é alguma coisa. Porque tem NPCs que o level vai variar, sim. Então, tipo assim, ó, 43. Vamos ver o próximo aqui, ó. 46. Ó, tá aumentando. Então, tipo assim, 46 nunca veio pra mim. Então, tipo assim, aqui ele aumenta 4 de XP. Mas, por exemplo, no NPC que é 4.000, ele vai aumentar 400. E quando eu colocar o dobro, eu vou ganhar 2.1 de XP. Ou seja, vai ser muito mais XP. E agora que eu consegui o Chapeleira, mano, tô feliz demais, cara. E agora sim, eu posso upar. Mas antes de upar, eu ainda preciso fazer algumas coisas. Porque, desse jeito, não dá.